Quatro apostadores acabaram acertando as 15 dezenas do concurso 3009 da Loto Fácil. Cada apostador vai levar a quantia de R$ 249 mil, R$ 476,22. As apostas foram registradas em Sete Lagoas, em Minas Gerais, Rolim de Moura, em Rondônia, Rio Bonito e também Rio de Janeiro, na capital. Essa última registrada pelo sistema eletrônico. Os números sorteados foram 02, 03, 04, 07, 09, 11, 12, 14, 18, 19, 20, 22, 23, 24 e 25. Houve 423 apostas com 14 números. Cada um vai receber a quantia de R$ 706,64. O próximo concurso será realizado nesta segunda. O prêmio estimado é de R$ 5 milhões. O apostador pode fazer a sua aposta do Loto Fácil em uma das agências da Caixa Lotérica credenciada ou até mesmo pelo site da Caixa Econômica Federal, podendo fazer a sua aposta até uma hora antes do sorteio. São 25 dezenas e o apostador pode fazer de 15 a 20 dezenas. A previsão do prêmio para esta segunda-feira é de R$ 5 milhões. As imagens são dele. Gustavo Henrique, Anderson Gonçalves, para o jornalismo da SIC TV.